O curso desta semana no Saber Direito trata da inimputabilidade e a medida de segurança. Quem apresenta as aulas é o professor de Direito e historiador Marcelo Mazot. Ele explica as características dos inimputáveis no processo penal, os delitos dolosos contra a vida, a jurisprudência e legislação. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, estamos de volta aqui com a nossa jornada no Saber Direito na TV Justiça, onde nossa temática é a inimputabilidade no processo penal, a averiguação da caracterização dessa inimputabilidade, caracterizando a inimputabilidade, o que ocorre, no caso, as medidas de segurança, de tratamento ambulatorial ou a medida encarceradora, que é a medida de internação e a aplicação da lei da reforma psiquiátrica. A gente vai averiguar aqui, à luz da jurisprudência, nesse nosso último encontro, a possibilidade de se aplicar ou não a lei da reforma psiquiátrica no processo penal e a possibilidade de se mitigar o artigo 97 do Código Penal. Então, bem-vindos ao Saber Direito, nosso último encontro. Sobre a temática da aula de hoje, é preciso destacar que a lei da reforma psiquiátrica está completando 15 anos e, infelizmente, ainda não há uma efetividade no tocante à lei, tanto no âmbito cível como no âmbito penal, do processo penal, da execução penal. E é o tema que está super em voga. Os telespectadores talvez estejam acompanhando aí um movimento nacional, um movimento que ficou intitulado por uma sociedade sem manicômios. Esse movimento prega a desospitalização, a desinternação completa dos pacientes, sejam pacientes que não cometeram delitos, pacientes do sistema único de saúde. Então, hoje, nós traremos aqui alguns julgados, julgados estes que mostram já esse movimento de referendar a lei, esse movimento de aplicação da lei. Ainda está, infelizmente, longe do ideal, mas estamos aí já há alguns anos, há pelo menos uma década de forma gradativa, implementando a Lei 10.216, tentando conscientizar como um todo o judiciário brasileiro, os operadores do direito, de um modo geral, estão tentando conscientizar da importância de se aplicar com efetividade a Lei 10.216 ao processo penal. Então, nesse início de aula, eu gostaria aqui de ler alguns artigos da Lei 10.216, de 2001. Talvez alguns telespectadores não estejam habituados com essa lei em virtude justamente de ser uma lei de caráter a priori cível, uma lei que não há eminentemente, uma lei penal, não são regras dispostas no Código Penal, tampouco no Código de Processo Penal, mas são regras que vão ao encontro da nossa Constituição Federal, no sentido de conferir garantias e direitos, proteção ao enfermo psiquiátrico, sobretudo, como a gente sempre diz, tratar essa questão da inimputabilidade, do indivíduo que está submetido a uma medida de segurança, não só como uma questão processual penal, não só como uma questão de execução de medida de segurança, mas ter em mente o que viemos desenvolvendo, esse raciocínio ao longo de todas as aulas. Ter em mente que é uma questão de saúde pública, é uma questão que deve ter relevância nacional por ser, por afetar milhões de brasileiros, milhões de brasileiros que são afetados por doenças psiquiátricas, lógico, não são milhões que cumprem medida de segurança, mas esse número, vocês devem estar acompanhando ao longo de uns quatro anos para cá, o número de enfermos psiquiátricos que vêm a cometer delitos tem aumentado assim, de forma sensível, então é preciso criar mecanismos de proteção a essas pessoas, é preciso sempre pautar pela lógica maior da lei 10.216, que é a lógica da desinternação. Vejamos aqui alguns artigos da lei 10.216, 2001, a lei da reforma psiquiátrica. Então vamos a uma breve análise de alguns artigos da lei da reforma psiquiátrica, começando pelo próprio artigo 1º, que diz o seguinte, a lei 10.216, os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta lei, são assegurados, sem qualquer forma de discriminação, quanto a raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos, e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outra. Ou seja, o artigo 1º tentou justamente ir ao encontro da nossa Constituição Federal, no sentido de maior, de que todos são iguais esperante a lei. Não tem que ter distinção no tratamento do doente psiquiátrico, seja o doente psiquiátrico que se trata no SUS, seja o doente psiquiátrico que cumpre medida de segurança, o tratamento com preservação da sua saúde mental, visando o melhor, o seu melhor interesse, deve ocorrer da mesma forma que para que os pacientes, por exemplo, a título de exemplo, os pacientes vinculados ao SUS. Continuamos aqui a nossa análise da Lei nº 10.216, vamos ao artigo 2º. Corroborando o que essa fala agora, esse finalzinho meu, vai a uma parte aqui que eu vou destacar do artigo 2º. Artigo 2º, vamos lá. Nos atendimentos em saúde mental, agora, fica destacado, de qualquer natureza, ou seja, o paciente que está em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, está enquadrado aqui nessa expressão de qualquer natureza. Então, não tem que ter essa distinção de um paciente do SUS recebe um tratamento, um exemplo meu que estou cunhando, isso não é que isso ocorra, que fique bem claro, um paciente recebe um tratamento melhor no SUS e um paciente do sistema penitenciário que o sistema penitenciário cumprindo medida de segurança recebe outro tratamento em detrimento daquele, da rede pública de saúde não vinculada ao sistema penitenciário. Isso não deve ocorrer, já diz a própria lei. Nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou os responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Agora, vem um ponto importante da lei, um ponto que com frequência os operadores do direito, alguns juristas, os juristas, melhor dizendo, que escrevem sobre o assunto e alguns magistrados têm abordado que são os direitos que esta lei confere em seu parágrafo único aos doentes psiquiátricos e esses direitos devem sim ter sua aplicação efetiva no processo penal. Vejamos aqui alguns desses direitos. O artigo 2º, parágrafo único da lei da reforma psiquiátrica. Parágrafo único do artigo 2º. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Vamos lá, inciso 1º. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentando as suas necessidades. Esse aqui é um inciso, eu ia falar artigo, na verdade, ele é um inciso do parágrafo único do artigo 2º, da 10.216. Esse é um inciso que pode ser perfeitamente aplicável ao processo penal. Naquele exemplo da aula anterior, quando um paciente, por exemplo, que já com a sua saúde, que já tem, já teve a sua saúde mental restabelecida e no curso, na tramitação processual, e ainda não foi azarada a sentença, pelo juízo, por exemplo, de 1º grau, ali, lógico, porque depois pode, como a gente avaliou também, pode, essa sentença, pode ou não ser confirmada se houver um recurso pelo órgão de 2º grau, enfim. Mas, então, digamos que seja ali no âmbito ainda do juízo singular, do 1º grau, pode ser aplicado um inciso ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, concentrando as suas necessidades, ou seja, em que sentido pode ser efetivado isso no processo penal? Olha, veja bem, um crime, como dissemos, um crime previsto com reclusão, como dissemos, falamos de furto, poderia ser roubo, poderia ser, como apareceu aqui em algum julgado, a própria tentativa de homicídio ou o próprio homicídio que o indivíduo tivesse restabelecido, poderia não mitigar algumas regras processuais, por exemplo, e não determinar a internação, a medida encarceradora, e sim a medida de segurança no caso de tratamento ambulatorial, ou seja, o indivíduo ir periodicamente a um, muitos estados, municípios, melhor dizendo, existe a rede de CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial, o indivíduo se tratar nessa rede, nesses centros de atenção psicossocial, mantendo sua estabilidade longe de um ambiente opressor, encarcerador, que é, que são, os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Quero deixar bem claro aqui sempre, eu vim desenvolvendo esse raciocínio, explicitando, quando eu falo opressor, é opressor no sentido de estar privado da liberdade, porque existe grade, não pode ser a qualquer momento. Eu aqui, que fique claro, eu não estou falando mal dos profissionais que trabalham nesses hospitais de custódia, de tratamento psiquiátrico, ao contrário, são profissionais muito bem preparados, são profissionais sensíveis aos doentes psiquiátricos, e que procuram na medida do possível, dentro daquela estrutura ali, que não é a melhor, essa é a verdade, em quase todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos do nosso país, são observadas características ruins, são observadas diversas afrontas à lei da reforma psiquiátrica, tratamento, às vezes, não condizente com a dignidade da pessoa humana, e eu aqui não estou no campo das ideias, no campo das abstrações, exemplo muito recente, foi um exemplo lá em Porto Alegre, onde o juiz, o juiz Luciano Losecã, da vara de execução de penas e medidas alternativas de Porto Alegre, determinou o fechamento temporário para o recebimento de novos pacientes no Instituto Psiquiátrico Forense, essa decisão recentíssima, decisão desse ano, haja vista, segundo, parafraseando aqui o magistrado, condições indignas, então, que fique bem claro, quando eu falo condições ruins do ambiente do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, é uma condição estrutural, não é uma condição ofertada pelos profissionais da área de saúde. Vamos agora a uma pergunta que já está aqui do nosso telespectador. Vamos lá. A régua do artigo 97 do Código Penal pode ser relativizada? Esse tema chegou a ser tangenciado em outras aulas, inclusive, quando eu mencionei um julgado lapidar do professor, desembargador, da ex-desembargador, aposentou-se o professor Sérgio Verani, foi um voto que merece destaque, realmente, um voto pioneiro no sentido de mitigar a aplicação teleológica, aquela aplicação fria, entre aspas, do artigo 97 no processo penal, dando, respaldando, na verdade, a aplicação da lei 10.216, de 2001, nesse caso, era um crime apenado com reclusão e, pela regra do artigo 97, como vimos nas exposições anteriores, nos crimes apenados com reclusão, se for feita uma interpretação pura e simples ali, do que está na regra, no artigo 97 do Código Penal, perdão, deve ser determinada a medida de segurança de internação. quando eu falo deve ser, lógico, quando apurado em imputabilidade e se for interpretado de forma literal ali, né? O professor Sérgio Verani, nessa, era uma apelação criminal, essa apelação criminal foi julgada no ano de 2005, veja, que já tem um período, por isso que, e foi um voto realmente, quem tiver interesse, acho que vale a pena deixar o registro aqui, citar o número da apelação, porque realmente é um voto que tem diversos argumentos, um voto que foi feito um grande estudo, um voto vasto, então, e um voto, sobretudo, pioneiro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde foi mitigada a regra do artigo 97 em prol da aplicação da lei da reforma psiquiátrica. Então, vamos ver alguns trechinhos aqui, vou ler um trecho da emenda, tá? A apelação é a apelação 2004-050-012-19, desembargador Sérgio de Souza Verânia, o relator, o julgamento foi em 7 de 6 de 2005. Vamos à emenda, tratamento ambulatorial, crimes apenados com reclusão, possibilidade de tratamento ambulatorial. Agora, a parte que nos interessa aqui, que vai ao encontro da pergunta, a segregação hospitalar determinada no artigo 97 do Código Penal dependerá sempre de indicação terapêutica sobre a necessidade, sobre a necessidade, perdão, vírgula, ainda que o fato seja punível com reclusão, ou seja, vai ao encontro da lei 10.216. A lei diz, a internação só em casos extremos, a internação não deve ser a regra, ao contrário, a internação nos casos de comprovação de inimputabilidade é a exceção. Dando continuidade aqui à emenda do voto do professor Verani, essa norma impositiva da internação compulsória torna-se inválida ante o desenvolvimento democrático da psiquiatria, especialmente com o movimento da luta antimanicomial a inspirar a lei 10.216 de 2001. Esse voto, por que eu fiz questão de citar esse voto? Além de ter o conteúdo que eu mencionei, esse voto, ele foi um voto que serviu de base para demais votos em apelações criminais, em outros julgados, ou seja, um voto condutor, foi um voto norteador para outros julgados na seara criminal. Hoje em dia, vemos uma aplicação de uma forma não tão tímida quanto no início, nos primeiros anos da lei, mas ainda realmente está longe de ser o ideal. A lei é muito referendada em relação aos juristas, alguns juristas que realmente estão sensíveis à questão do enfermo psiquiátrico que comete delito. E aqui, a título de exemplo, podemos citar o professor Geraldo Prado, o professor Jorista Vares, professor e magistrado Rubens Casara, professor Salo de Carvalho, professor Alexandre Rosa, que também é magistrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, são alguns exemplos de juristas renomados no nosso país que já vem referendando a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal. Então, sigamos aqui, eu vou seguir com mais um voto a título de esclarecimento da aplicação da lei da reforma psiquiátrica. Um voto aqui, que no caso, reformulando, perdão, um voto que referendou a mitigação do artigo 97 do código penal em prol da melhor interesse do paciente, indo ao encontro, agora sim, dos ditames da lei da reforma psiquiátrica. Esse voto era um reexame necessário, o número do processo são três zeros seguidos, 0, 0, 0, 0, 5, 8, 4, 8, 8, 4, 2006, 8, 19, 00, 23, um voto também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lógico, eu estou falando aqui do Estado lá, por conta da minha origem, mas eu não vou me ater só ao Rio de Janeiro, eu vou citar aqui um voto muito importante aqui do Superior Tribunal de Justiça, mas seria importante agora ler só um pedaço da emenda desse voto para mostrar mais um exemplo onde há mitigação da regra do 97, no caso dos crimes puníveis com reclusão, afasta-se a internação em prol do melhor interesse do paciente, aplicando-se a medida de tratamento ambulatorial. O desembargador relatou, foi o desembargador Paulo Baldez, esse julgamento ocorreu no ano de 2011. Vamos à emenda, alguns trechos da emenda, tentativa de homicídio, inimputabilidade penal, absolvição sumária, agora, delito apenado com reclusão, aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial. Possibilidade, ou seja, continuando, foi referendado aqui, foi ratificado, ratificada a possibilidade de aplicação da medida de segurança de caráter ambulatorial. Continuando outro trecho, afigura-se como adequada a medida de segurança de tratamento ambulatorial, tendo em vista a inexistência de periculosidade do acusado. Esse trecho aqui eu queria destacar porque justamente corrobora toda a nossa exposição ao longo dessa jornada de aulas, que sempre ficou claro aqui. A aplicação da lei da reforma psiquiátrica, a mitigação do artigo 97, tudo o que é feito é feito com o aval dos peritos. O paciente é avaliado de forma criteriosa pelos peritos da administração pública, como dito também diversas vezes. Caso tenha um assistente técnico, é bom que tenha também um parecer do assistente técnico para possibilitar melhor cognição do magistrado. Então, esse voto também referenda essa questão. Aqui não se busca que aplicação da lei da reforma psiquiátrica de forma automática, no seguinte sentido automático, é de forma quase que sem olhar as peculiaridades do caso concreto. Não, de forma alguma, toda vez que é aplicada a lei da reforma psiquiátrica ou toda vez que uma medida é realizada objetivando o melhor interesse do paciente, o melhor interesse do paciente quando a gente coloca dessa forma para com o intuito de restabelecer sua saúde mental, como dissemos anteriormente, a medida de segurança tem como desiderato o restabelecimento da saúde mental, não é um castigo, uma pena. Toda vez passa pelo crivo da equipe médica. Então, para fechar esse voto aqui do desembargador Paulo Baldez, ele cita a lei 10.216. Eu pulei aqui um trecho, aí ele diz o seguinte, incidência da lei 10.216 que dispõe sobre a excepcionalidade da internação. Era o que a gente justamente o que a gente vem colocando. A medida de segurança de cunho restritivo da liberdade, ou seja, do acautelamento, essa medida ela deve ser somente determinada em casos excepcionais. É justamente um raciocínio contrário à regra do artigo 97 do Código Penal. O artigo diz que qualquer crime com reclusão há internação. Isso vai, é um artigo que deve ser superado, né, quando averiguada a condição estável do enfermo psiquiátrico, com certeza, averiguada a condição estável, esse artigo deve ser superado em razão da lei 10.216, em razão do melhor tratamento para o paciente e, sobretudo, né, também vai ao encontro, a lei 10.216, vai ao encontro da lei de execução penal, porque a lei de execução penal, o intuito maior é a reinserção social, né, do indivíduo. Então, todo esse regramento disposto na 10.216, a lei da reforma psiquiátrica é possível de ser aplicado no processo penal, não há um conflito com a lei de execução penal, né, vou citar aqui agora, já que tinha dito, eu vou citar aqui um voto, né, do ministro Rogério Cruz, né, ele é um ministro do Superior Tribunal de Justiça, é um recurso especial de número 912-668, originário do Estado de São Paulo, tá, esse é um outro exemplo também, onde há a mitigação do artigo 97, né, nesse mesmo voto, o ministro reconhece que há uma posição dentro do STJ de não aplicar, perdão, de não aplicar a lei da reforma psiquiátrica, de não mitigar o artigo 97, todavia, ele entende que neste caso concreto aqui, né, do número, vou citar novamente o recurso especial, 912-668, originário do Estado de São Paulo, ministro relator Rogério Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ele diz que nesse caso tem que ser mitigado sim, e que em outros casos também foi mitigada a regra do artigo 97, certo? Só para dar mais um exemplo, podemos citar um outro recurso especial aqui do Superior Tribunal de Justiça, né, onde há também a mitigação do artigo 97 do Código Penal, crime previsto com reclusão, onde deveria em tese ser determinada medida de segurança de internação, quando foi afastada a medida de segurança de internação, medida encarceradora, em prol do melhor tratamento do paciente psiquiátrico. É um recurso especial 998.128 originário do Estado de Minas Gerais, ministra relatora Maria Tereza de Assis Moura, né, aqui do Superior Tribunal de Justiça, né. Para finalizar aqui um outro exemplo da jurisprudência, né, agora eu vou trazer um outro julgado, né, eu falei que o voto do professor Sérgio Verani foi um voto condutor, né, de outros julgados ao longo de processos, né, que fomos estudando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, então, um desses julgados, né, onde serviu como voto condutor, né, para um novo processo, um desses julgados é esse que eu vou citar agora, no caso, um reexame necessário, né, desembargadora relatora Maria Helena Salcido, a numeração do processo é 3 zeros seguidos, 0007-640-91-2007.8.19-0038, originário lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, relatora desembargadora Maria Helena Salcido. Bom, o que que podemos concluir com a análise da jurisprudência, né, que é perfeitamente viável a aplicação da lei da reforma psiquiátrica, da lei 10.216, no processo penal. E, especificamente, tem-se observado essa questão do tratamento ambulatorial, né, ou seja, por quê? Porque conviver com a família, conviver em um ambiente que não seja de cunho opressor, que não seja estressante, isso propicia a segurança ao paciente, propicia, sobretudo, a estabilidade, né, da saúde mental, ou seja, a manutenção do caráter positivo, a manutenção da boa saúde mental do paciente. Vamos agora a mais uma pergunta. Qual a posição do CNJ sobre a lei da reforma psiquiátrica na execução da pena? Agradeço a pergunta, né, primeiro nós analisamos aqui a jurisprudência, né, do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, né, de exemplo, passamos por alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, né, eu citei dois emblemáticos, né, aqui, mais recentes, onde há a aplicação da lei da reforma psiquiátrica no processo penal, mitigando a regra do 97, e, excelente pergunta, porque aqui estamos tratando do CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. Então, é muito importante destacar a posição também favorável do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de aplicar, né, de recomendar que seja aplicada a lei 10.216, a lei da reforma psiquiátrica no processo penal, né. A resolução de que eu estou, né, tratando, indiretamente, agora vou, vou explicitar, é a resolução 113, né, a resolução 113 de 2010. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça recomenda que seja aplicada a lei da reforma psiquiátrica sempre que possível na execução da medida de segurança, né. Então, veja, esse é o grande questionamento que os juristas que escrevem sobre o tema fazem quando observam uma recalcitrância por parte de alguns magistrados em aplicar a lei da reforma psiquiátrica. Qual o motivo que não, qual o motivo que não justifica a aplicação da lei, que vem a justificar a não aplicação da lei da reforma psiquiátrica? Qual o motivo que vem a justificar a não aplicação da lei da reforma psiquiátrica? Por quê? A lei da reforma psiquiátrica é aplicada, é referendada, né, pelo Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação no processo penal. Vimos aí há pouco. Ela é referendada em diversos estados da federação, né, eu queria citar aqui também o estado de Goiás, né, muito importante aí citar a Goiás porque Goiás promoveu com, vem promovendo em larga escala a desinternação, né, a regra em Goiás passou a ser a não internação, né, passou a ser o tratamento ambulatorial. Então, Superior Tribunal de Justiça vem a referendar a aplicação da lei da reforma psiquiátrica, né, o Supremo também vem a referendar a lei da reforma psiquiátrica no processo penal. Os tribunais do nosso país também. Então, por que há ainda uma resistência à lei da reforma psiquiátrica se até mesmo o Conselho Nacional de Justiça também recomenda a aplicação da lei 10.216 no que for no que for possível no processo penal, né, então vamos aqui analisar mais alguns artigos, aqui fazer uma breve leitura da lei 10.216, essa lei tão importante para os enfermos psiquiátricos, né, a gente chegou a ler o artigo primeiro, né, vamos ler aqui o artigo terceiro da lei 10.216 e o artigo quarto, são artigos importantes da lei. Artigo terceiro, é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. Aqui neste artigo, ele, em seu bojo, ele traz de forma, faz menção aí, né, de forma indireta, né, aliás, eu fiz menção, melhor colocando, eu fiz menção de forma indireta a esse artigo ao longo da minha explanação, né, eu fiz uma menção, por exemplo, no tópico aqui, quando, num pedaço dele, quando ele fala a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim, entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistentes de saúde aos portadores, né, ou seja, nesse trecho que eu destaco aqui, podemos lembrar do caso concreto lá, né, quando eu citei o caso lá do paciente do Rio de Janeiro que passou três dias fora da sua unidade hospitalar, né, do hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e foi transferido para uma unidade do sistema prisional, uma unidade comum onde não existia o ambiente, né, de tratamento consentâneo às suas necessidades, não existia aquela equipe multidisciplinar que ele estava acostumado, né, isso pode gerar sérios problemas, isso pode, por exemplo, alguém que esteja estável, deixar de ser estável, alguém que esteja numa situação delicada da saúde mental, pode ocorrer um recrudescimento, né, em relação a esse paciente, um recrudescimento em relação à sua saúde mental, né, ou seja, uma piora. Então, aqui no artigo terceiro, esse ponto que eu citei se encaixa aqui, o ponto aqui é responsabilidade do Estado desenvolvimento da política da saúde mental, ou seja, lembrando sempre, aqui, né, é importante destacar esse trecho, aqui não se trata só de uma questão de processo penal, isso tem que ser sempre lembrado, sempre destacado, é uma questão de saúde pública, né, a lei 10.216, o artigo terceiro, não deixa margem de dúvida, não paira dúvida quanto a isso, é responsabilidade do Estado desenvolvimento da política de saúde mental, assistência e promoção de saúde aos portadores de transtornos mentais, sejam portadores de transtornos mentais que se tratem no SUS, no âmbito cível, né, que não tenham questões relacionadas ao processo penal, ao sistema prisional, como os pacientes do sistema prisional, né, passemos agora ao artigo, ao artigo quarto da lei da reforma psiquiátrica, é o artigo de grande, um artigo de grande importância da lei da reforma psiquiátrica, esse artigo deve ser utilizado com frequência, tá, para a defesa dos casos onde há verificação de inimputabilidade e onde esteja na iminência de ocorrer uma internação, por isso, fica o alerta para esse artigo quarto da lei 10.216, vamos fazer a leitura dele, a internação em qualquer de suas modalidades só será indicada, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes, agora, o tratamento visará com finalidade permanente, olha, é o parágrafo primeiro agora do artigo quarto da lei 10.216, muito importante também, complementando o capte do artigo quarto, o tratamento visará com finalidade, como, perdão, como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio, ou seja, a lei é muito clara, a internação é somente, né, somente deve ocorrer nos casos excepcionais, a regra é o tratamento ambulatorial, vamos agora a mais uma pergunta, há conflito entre a lei da reforma psiquiátrica e a lei de execução penal? Excelente pergunta, a gente já tinha feito uma introdução aqui, não sei se o telespectador teve a oportunidade de acompanhar, estava acompanhando, não, ao contrário, não há conflito algum na lei da lei de execução penal, perdão, a lei 7.210 de 84 com a lei 10.216 de 2001, do ano de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, né, vejamos a lei 7.210 né, do ano de 84, que é a lei de execução penal, penal, vamos aqui citar o artigo primeiro da lei de execução penal, ou seja, a abertura da lei de execução penal, vamos lá, artigo primeiro da lei 7.210 de 84, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e agora é a parte importante que mostra que não há o conflito com a lei da reforma psiquiátrica e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, ou seja, do internado, do paciente submetido à medida de segurança, ratificando que não há conflito, deixando muito claro, vamos nos remeter agora à lei da reforma psiquiátrica, a lei 10.216 de 2001. A lei 10.216 de 2001, como já vimos, ela é muito clara, né, e acabamos de ler o parágrafo primeiro do artigo quarto, que vai justamente ao encontro do artigo primeiro da lei de execução penal. Vamos aí só para sedimentar mais uma vez o parágrafo primeiro do artigo quarto da lei da reforma psiquiátrica, respondendo a pergunta do nosso amigo telespectador, não há conflito algum entre a lei de execução penal e a lei da reforma psiquiátrica, ao contrário, as duas se complementam, né, é perfeitamente aplicável às duas durante o processo, durante o processo de execução, né, vejamos o parágrafo primeiro do artigo quarto da lei da reforma psiquiátrica. O tratamento visará como finalidade permanente, ou seja, a finalidade sempre deve ser essa, a reinserção social, ou seja, aqui está aprovado no parágrafo primeiro do artigo quarto da lei 10.216, que não há conflito no objetivo maior, né, porque qual é o objetivo maior da lei da execução penal? O objetivo maior é punir por punir? Não, o objetivo é a reinserção social do apenado ou do paciente submetido à medida de segurança. Da mesma forma, qual é a lógica maior da lei 10.216? A lei de execução penal é a reinserção social, que está aprovado aqui no parágrafo primeiro do artigo quarto. Com essa conclusão, eu espero que ao longo do nosso curso possamos ter elucidado as dúvidas pertinentes à inimputabilidade, a medida de segurança e a execução da medida de segurança, assim como a lei da reforma psiquiátrica. Eu gosto sempre de um autor, aqui eu vou encerrar de forma diferente, eu cito sempre porque é um trecho da poesia do Bertolt Brecht, quando a gente encontra algo de aparente normalidade, aquela frase que estamos acostumados, é assim porque é assim mesmo, não, nada deve parecer natural, já diria a brecha, nada deve parecer impossível de mudar, é com essa frase que eu agradeço e me despeço, muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto, então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site, tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí